E aí meu povo, estamos aqui para mais um vídeo de fotografia na prática. Hoje eu estou na casa do Barão, eu vou deixar o arroba deles aqui porque eles alugam o espaço para ensaio aqui em São Paulo, tá bom? Então fica aí a Dicona para vocês, é um espaço diferente, com bastante textura, tem luz boa e dá para fazer um ensaio bem legal e diferente. Só que hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu estava muito afim de falar aqui no canal porque eu acho que eu preciso usar meus números para coisas necessárias além de ensinar fotografia. Então hoje eu vou fazer um ensaio na prática daquele projeto que vocês já conhecem, eu vou linkar os outros vídeos aqui para quem perdeu. E hoje a gente vai falar um pouco sobre racismo, sobre como é toda essa questão na sociedade hoje e como eu não tenho local de fala nisso, eu trouxe uma pessoa que vai poder falar pois ela tem propriedade para isso. Então vamos assistir esse ensaio na prática e também adquirir um pouco de conhecimento útil. Quando a gente tem uma estrutura familiar muito boa para a gente sofrer um... Sofrer ou entender um racismo fora de casa é mais difícil, é mais incomum, entendeu? Sim, eu já sofri racismo direto, porque tem os indiretos, constitucional e todo dia a gente sofre racismo indireto. Mas eu já sofri racismo indireto sim, na escola. Eu estava na escola e eu sempre fui super despojada, brincalhona, palhaçona mesmo. E aí a gente estava brincando no corredor e eu e os amigos meus... A gente já era grande, tá? Eu ensinou médio, a gente estava no terceiro ano. Aí a gente estava brincando no corredor, zoando. E aí eu fui brincar com o tio da escola, ele era um assistente técnico de educação. E aí eu fui brincar com ele, eu não lembro o que, mas eu nunca desrespeitei nenhum adulto. Foi tipo, oi tio, não sei o que, dá risada, essas coisas. Ele falou, menina, você coloca no seu lugar de gente da sua cor. Eu tenho um amigo, sim, que onde ele ia no shopping, o segurança ia disfarçando atrás. Eu tenho, sim, amigas que passaram por isso. A gente tem isso, existe isso de solidão da mulher negra, porque norma padrão de beleza, óbvio. Então o ideal que a gente pede pra pessoa... Pede não, que as pessoas querem ver pessoas negras se relacionando com outras pessoas negras, é pra reconhecer, né? O seu como bonito também. Eu acho que quando a gente vê em todas as mídias um perfil, a gente entende aquilo como normal, aceitável, bonito. E quando o nosso perfil tá fora daquilo, a gente não considera que a gente é normal, né? Tipo, até a insegurança, por exemplo, é uma coisa que eu sempre converso até com uma amiga minha, que quando eu era pequena, eu já me achava bonita, porque minha família sempre me deu a entender que eu sou bonita. Mas na escola eu entendia que não era o meu lugar falar que eu era bonita. Música Música A mídia, qualquer lugar, né? Você falou em moda, até mesmo em moda, tivesse pessoas com o meu perfil, eu me sentiria à vontade pra me sentir existente, me sentir bonita, né? No shopping perto da minha casa tem uma foto bem grandona, e tem acho que umas cinco pessoas brancas e uma negra. Na minha família, desde que eu sou criança, a gente já olha aquilo e fala, olha a cota preta lá, olha a cota obrigatória. Agora queremos polêmica, o que falar sobre racismo revés? Não corta a risada. Não vou cortar. Então é hipocrisia, quando você fala nem branco nem preto, somos todos seres humanos, né? Porque quando você fala isso, você já tá sendo racista, entendeu? Porque você tá pegando o seu privilégio, fazendo rolinho e enfiando no bolso. Me incomoda quando a pessoa vem me elogiar e fala assim, Ah, ela é tão bonitinha, né? É tão exótica a sua beleza. Ou também, fala assim, ah, ela tem os tracinhos tão fininhos. O que essa pessoa acabou de fazer? É que eu tenho descendência indígena e não de branco, de italiano. Então ela pega os meus traços que era pra ser de branco e fala, Ah, ela tem o nariz tão fininho, né? A boquinha dela é tão fininha, os traços do rosto tão fina, tão bonita. Ou seja, pegou tudo que não é preto em mim e falou que é bonito. Pra aquela criança que tá lá na escola hoje, com narigão ou com bocão, se sentindo o direito de falar que ela acha o nariz dela bonito, entendeu? Então eu acho que a representatividade deveria ser autêntica. Mua!